Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez fazendo um videozinho para vocês com muito carinho. Hoje nós estamos mostrando mais uma vez, eu sempre falo com os vídeos, eles são repetitivos, é roça e a rotina quando muda é alguma coisa ou outra, né? Aqui a gente está dentro da horta que a gente fez pela primeira vez, a parte de baixo, pela primeira não, pela segunda, né? Eu tenho três hortas na verdade, duas delas produzem e aqui eu estou mostrando para vocês o que o vento fez, aqui os ventos são muito intensos e olha só como os nossos pés de quiabo vieram ao chão, eles tombaram todos, o outro lá de cima daquela horta ali depois do limão chegou a quebrar, né? Mas a gente sabe que tudo tem um ciclo, né? Eles estão já numa fase que já nem tem quiabo mais bom para uso, né? Então faz parte da natureza isso tudo, né? Mas a gente precisa, vocês estão vendo aqui muito mato ainda, se o senhor nos permitir, agora já dá para a gente dar uma limpada para plantio dentro do inverno, mas é isso aí, o vento é assim, né? A gente estava falando que estava fazendo muito calor, essa noite fez bastante frio, até falei com meu esposo já deu para dormir de meia, gente, meia coberta, mas é assim mesmo, né? Graças a Deus está assim. Aqui, olha só como estão os repolhos Esses aqui ainda estão, como se diz, tentando ficar fortes, né? Porque as lagartas, aí a gente nem pega, a gente até deixa, porque não dá conta, né? De comer, mas está assim, é isso aí, vamos que vamos, né? Faz parte da natureza, faz parte do ciclo da vida E ali nessa cerca aí, ó, aqui também eu falei para vocês que tinha porongo e maracujá Tem até um porongo pequenininho ali, que nós ainda vamos tirar, porque já passou o ciclo dele Já secou as ramas do porongo e ali sobrevivendo está o maracujá Eu digo sobrevivendo, aqui sobrevivendo porque na horta de baixo, porongo, desculpa O maracujá, com vento, foi no chão todo Deu um trabalho fenomenal para ele levar tudo, trocar o madeiramento para ele resistir Mas está bonito, né? Quebrou um galho ou dois, mas faz parte E está bem cheio de flor, esse aqui também Ele está todo florido, está a coisa mais linda Eu sempre falo que nós vamos colocar ali a madeira para fazer o... Um varal melhor para ele, né? Mas é aqui, essa cerca aqui é forte Ela é bem resistente, essa tela daqui, então eu creio que ele vai aguentar O pé de maracujá é muito pesado, gente Então tem que fazer algo firme para ele Mas estamos assim, olha que lindo, não sei se dá para ver aí Mas eu sei que olhando daqui, ele está muito bonito aqui nessa cerca As frutíferas, de uma maneira geral, elas estão bem bonitas Porque teve muita chuva no ano passado, né? Você sabe que desde o ciclone de agosto, o primeiro ciclone, só chuva, chuva, chuva Por isso esse matagal que vocês estão vendo no nosso terreno, né? Lá embaixo, ali, onde vocês estão vendo aquele monte de mato, gente Na verdade, o que tem ali é pé de feijão Nós arrancamos o feijão, plantamos milho O que veio não foi o milho Foi o feijão que caiu no chão Ele veio e nós vamos deixar Já está ali dando feijão e a safrinha, né? Isso é a safrinha Vamos deixar, está cheio de feijão ali Papai quis que viesse o feijão Eu falei com meu esposo assim, a gente planta milho, veio feijão Que negócio é esse? Eu nunca vi isso Porque normalmente vai nascer um pé de milho ou outro Não nasceu nenhum pé de milho Nenhum, nenhum, nenhum Mas o feijão que caiu, ele veio Mas é assim a natureza A natureza sempre nos surpreende, não é verdade? É isso aí, gente É o videozinho de hoje Hoje a gente está aqui catando uns chuchus Porque como vocês veem, eu tenho muito chuchu na propriedade E a gente não dá conta Porque todo mundo tem muito chuchu A terra é boa para produzir chuchu também Muito boa, né? E assim Aí eu estou retirando, né? O que eu posso retirar Porque se deixar, as lagartas comem tudo, né? E está assim, né? Mas Deus seja louvado por tudo Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal Conquiste seus sonhos Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí Tchau, tchau.